Agora em Jacinto, no Vale do Jequitinhonha, a Polícia Civil prendeu um idoso investigado por divulgar fotos íntimas de adolescentes e crianças. Ué, o que está acontecendo com os idosos aí, Fantoni? É, Nicomédias, hoje eu acho que você vai ter que passar na farmácia que tem aí, próximo desse trevo aí que você citou, tem uma farmácia, dá uma passadinha lá e toma uma dose reforçada, compra lá, renova o seu estoque de analgésicos, tranquilizantes, porque olha só, na cidade de Jacinto, no Vale do Jequitinhonha, a Polícia Civil avançou nas investigações contra um homem de 67 anos, 67, 67 anos. Ele foi preso preventivamente, ou seja, nesse caso, a Polícia Civil já conseguiu as informações, as provas e entregou ao Ministério Público que entendeu que realmente há indícios e aí esse cidadão passa a ser réu, vamos aqui nas condições legais, e agora as investigações prosseguem sobre esse comportamento desse cidadão de 67 anos. Ele, além, o que ele fazia? Ele aliciava as suas vítimas e a partir do momento em que elas eram dopadas à base de substância entorpecente ou tranquilizante, aí ele fazia, tirava a roupa das vítimas e aí fazia os vídeos. E há também suspeita de estupro de vulnerável, Nicomédias. Esse cidadão já está recolhido à unidade prisional de Almenar, à disposição da Justiça, enquanto as investigações avançam, Nicomédias, e hoje existem modernas técnicas de parte das equipes multidisciplinares, com psicólogo, com assistente social, com médicos, com pessoas especialistas, que se especializaram nesse tipo de situação, de conversar com criança, e a gente tem aquela máxima popular de que criança não mente, criança é muito espontânea, elas são muito sinceras. Então, existem esses detalhes, mas existem também técnicas hoje de você pesquisar se o que a criança, se o que a vítima diz é verdade ou não. Nesse caso, o cidadão já está em prisão preventiva e nós vamos acompanhar a equipe lá do delegado Tiago Carvalho para saber os desdobramentos de mais esse caso, Nicomédias. Tá triste, Fontana. A gente tá lamentando aqui, gente. Nós contamos aqui, foram três casos envolvendo idosos? Um de Nanuque, um de Jacinto e o outro de Coronel Fabriciano. Olha, gente. Sabe que esse trem fica na mente, né, Fontana? Isso é problema de mente, né? Isso é a mente da pessoa que é doente, você sabe, né, Lamonê? Mas lá na justiça não tem como você ficar alegando isso, não. Essa doença que eu tô falando, a pessoa devia subir para o alto do monte, o mais alto que você achar, aqui tem 1123 metros, que é bituruna. Fica sentado lá naquela posição de dobrada assim, ó, de reflexão, fica com a mão assim e fica lá refletindo, gente, sobre a vida. É o que que fala aquilo? Concentrar? Como que fala aquilo? Meditar? Fica lá meditando. Põe a mão na cabeça, sai da minha cabeça, trem ruim. Sai da minha cabeça. E fica o cotonete aqui dos dois lados, ó. Bobear para sair pelos ouvidos também, porque fica na mente da pessoa. Faz a maldade, faz a maldade. Vai, tira a foto, manda pornografia, faz, faz. A pessoa faz. Obrigado, viu, Fantônio? Que tristeza. Fantônio não é idoso não, mas já é um moço vivido também, né?